Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Masterclass, onde hoje eu quero falar com vocês sobre peticionamento eletrônico. Nós precisamos dar entrada em uma réplica à contestação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Primeira coisa, pessoal, que eu vou fazer, olhando aqui para a nossa tela, eu deixo todos os portais que eu utilizo, a que salvo nessa barra de favoritos, que fica muito mais fácil acesso. Então, aqui eu tenho acesso para a PJE, para o ESAS, lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, tenho acesso para o Apolo, Justiça Federal, Eproc, também Justiça Federal, o próprio PJE e o processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, pessoal, é possível eu me logar no site ou utilizando direto o certificado digital ou por um login e senha. Então, eu tenho tanto meu login e senha como certificado digital. Aqui não tem diferença qual o meio de login que eu vou estar utilizando. Diferente, por exemplo, do PJE, que se você for assinar um documento, você tem que assinar esse documento no ato de login no sistema. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio não precisa fazer isso. Eu tenho que, entretanto, utilizar o software que se chama Assinador Livre. É esse programinha aqui que eu preciso utilizar para assinar o sistema. Então, basicamente, para eu fazer essa assinatura, eu vou clicar aqui, vou acessar a pasta onde está a minha peça. No caso, aqui é a réplica, a contestação. Só que eu estou vendo, pessoal, que ela tem 19 megas. O site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o limite de cada arquivo, salvo engano, são 6 megas por arquivo. Então, ficou um arquivo muito pesado. É um arquivo que tem bastante foto. E aí, vai uma dica muito valiosa para vocês, que eu consigo reduzir o peso desse PDF vindo no portal ilovepdf.com. Então, tem uma opção aqui que se chama Compress PDF. Ele vai comprimir o PDF sem que eu perca tanta qualidade. Então, simplesmente, eu vou clicar e arrastar o PDF diretamente para o site. Ele vai fazer o upload e depois ele vai fazer a compressão do meu arquivo. Então, eu vou clicar aqui em Compress. Eu coloquei a qualidade ali intermediária. Não coloquei também para ser de extrema compressão, para ele manter um pouco ali da qualidade, mas também não deixei a qualidade muito alta justamente porque eu quero comprimir o arquivo. Então, eu vou terminar. Ele vai terminando aqui. Ele já está fazendo o procedimento de comprimir o PDF. E, para você ver, ele economizou 93% do espaço desse arquivo. De 18,57 megas, ele foi para 1,32. Isso é interessante, pessoal. Mesmo que você esteja dentro do limite de peticionamento do sistema, porque você vai economizar muita internet. Você vai protocolizar as suas peças de forma muito mais rápida. Então, peça devidamente comprimida, vamos dizer assim, posso vir aqui na área de... No caso, aqui ele está em downloads, né? Que ele baixou. Aqui é a minha réplica. Vou clicar em assinar. Clico aqui em assinar. O token já está espetado no USB do meu computador. E aí ele vai abrir essa área aqui para eu poder digitar a senha do token automaticamente. Ele pergunta se... Ele fala que a assinatura terminou e se eu desejo abrir o arquivo PDF assinado. Geralmente, eu não faço, né? Ele vai colocar na mesma pasta que estava o arquivo original, ele vai colocar com o mesmo nome, sendo que ao final escrito assinado. Então, é a certeza de que aquele arquivo está devidamente assinado. Então, eu vou logar aqui. Já não preciso do meu token mais para nada. Inclusive, para você que trabalha no escritório e tem ajudante, você pode fazer isso. Você pode pedir para alguém ficar só... No seu caso, você ficar só na assinatura e pedir para alguém ali, um ajudante, um sócio, enfim, fazer só o protocolo das peças, né? Então, alguém assina, o outro protocolo e vice-versa. Você consegue otimizar o tempo. Vou clicar aqui em protocolizar. E aí, ele pergunta, ele fala que não tem resposta, porque, por exemplo, aqui eu tenho uma lista de intimações que eu recebi. Então, eu posso responder essa intimação. Salvo engano, eu recebi a intimação para responder nesse processo. É a lista de todas as minhas intimações. Vou dar um Ctrl F, 1, 1, 4, 7, 2. Achei. Eu fui intimado no dia 22, né? Está aqui. Fica esse botãozinho amarelo porque eu fui intimado tacitamente. Ou seja, eu recebi essa intimação após o período, né? Todas as minhas intimações, elas ficam, elas têm 10 dias para elas abrirem automaticamente. Somente depois desses 10 dias. Ou caso eu abra uma petição, uma intimação, o prazo vai começar a contar. Então, eu vou clicar aqui diretamente em cima dela em peticionar. Não tem grege associada, né? A essa peça. Vou colocar aqui o poloativo do processo. Vou estar marcando o cliente. O advogado. Vou avançar. Tipo de petição. Geralmente, os sites, eles já colocam aqui para a gente saber qual o tipo de petição. Então, ele não tem, se você olhar, a questão réplica. Ele não tem, tem resposta de ofício, recurso, petição, parecer técnico, ofício, contra-razões e contestação. Então, ele não tem réplica. Quando acontece isso, quando não tem uma informação extremamente pertinente àquilo que eu quero protocolar, geralmente ele vai ter ou manifestação simples ou, no caso aqui, petição. Vai ser uma simples petição. Vou clicar em escolher o arquivo. Vou me certificar de que o arquivo assinado está lá. E vou colocar em descrição, réplica à contestação. Vou clicar em próximo. Não tem, nesse caso aqui, nenhum anexo. Clico em avançar. Posso visualizar aqui a minha petição para ver se é ela mesma. Está tudo certo. E clico em finalizar. Ele vai levar um tempinho, ele está levando para o servidor. E, ao final, já posso visualizar o protocolo desse peticionamento. Pessoal, qualquer petição que não seja a petição inicial, recurso, dentro do Tribunal de Justiça, geralmente você faz assim. Por exemplo, caso você não tivesse recebido a intimação, ele quer protocolizar algo nos autos do processo, às vezes você recebeu a publicação através de diário oficial e não de intimação aqui da lista de intimação. Basicamente, eu clico em protocolizar, digo que sim, e vou digitar manualmente o número do processo aqui. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido de muito proveito. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!